O Channing Tatum é um ator muito jovem, muito bonito e que até bem pouco tempo atrás, eu, em meio mundo, achávamos que não passava disso. Recentemente o Channing Tatum me fez mudar completamente de opinião a respeito dele. Primeiro com um papel pequeno, mas que ele fez muito bem em Inimigos Públicos, depois com Anjos da Lei e agora com Magic Mike. Um tempinho atrás, o Steven Soderbergh deu um papel pequeno para o Channing Tatum em A Toda Prova. Conversa vai, conversa vem, o Channing Tatum contou para ele que tinha começado a vida profissional dele como stripper. O Soderbergh falou, mas essa não é uma ideia ótima para um filme? Pronto, está aí uma das das maiores bilheterias da carreira dele. De quebra, Channing Tatum agora está sendo levado muito a sério e entrou para o que se chama de A-List, dos atores que mais rendem, que mais são cobiçados, mais procurados, que leem os melhores roteiros antes de todo mundo. Em Magic Mike, o Channing Tatum é o Mike. Ele é um stripper já de uma certa experiência, meio veterano, e que ainda vive fazendo planos e planos e planos. E ele não percebe que ele caiu no negócio e não sai mais dele. Um dia ele conhece um rapaz, o rapaz é bonito, é malhado e tal, ele fala, hum, eu acho que esse cara pode ter aquilo que é necessário para ser um stripper também. E recruta ele para o clube em que ele trabalha. E daí você vai vendo pela maneira como o menino vai se envolvendo com o negócio, você vê como é fútil essa ambição do Mike de que aquilo, o striptease masculino, possa levar ele a realizar grandes planos na vida dele. Magic Mike foi uma bilheteria estrondosa na carreira do Soderbergh, porque milhões de mulheres foram ver o filme, milhões de gays foram ver o filme. E os homens heterossexuais, como ficam? Se divertindo à beça. Quem achar que o filme não é para ele, porque não quero ver esse ator ou aquele ator tirando a roupa, está muito enganado. A pegada aqui é justamente daquela, aquele sonho juvenil de mulheres, se divertir, é uma coisa muito masculina. O Soderbergh filma com muito humor, o Channing Tatum é o filme, está super bem no papel. E como sempre nos filmes do Soderbergh, você acaba ganhando de lambuja algo que você não esperava. Aqui no caso, uma reflexão bem interessante sobre o que é ser jovem num lugar e num tempo que não oferecem mais grandes perspectivas. Soderbergh continua dizendo que vai se aposentar no ano que vem, mas eu faço aqui mil sinceros votos de que isso não aconteça. O Soderbergh